Aí rapaziada, acabei de chegar aqui nas Casas Bahia, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo, uhuuu! A gente vai lá no setor lá, onde tá os games lá, mano, olha o tamanho dessa televisão aqui, de 85 polegadas, você é maluco, velho! Então, bora lá, vamos fazer essa caminhada lá, vamos chegar lá, vamos encontrar, há um encontro do mais raro, se você é novo, já se inscreve aqui no canal do Colecionador, pois emoções fortes podemos sentir aqui agora, filho! E da hora que fica todo mundo olhando, se filmando, não aguenta, é da hora, emoções fortes podemos sentir, mano, você é maluco! Aí rapaziada, dá um liga aí ó, acabamos de chegar aqui ó, esse aqui é o quarto gamer da Tectoy, dá um liga! Fica aqui nas Casas Bahia, eu deixei o endereço aqui na descrição pra quem quiser vir visitar, conhecer, vir dar uma olhada! E é claro né, eu vou mostrar um pouquinho também desse ambiente aqui ó, dá um liga na missão aqui ó, quarto gamer, não tem só Tectoy, tem computador ó, tem uns baguizinhos da hora aqui ó, olha esse computador tela plana aqui, tela plana não, tela curvada ó, o bagulho é monstro mano, olha que louco o bagulho, cê é louco mano! E pobre é foda né, pobre consegue fazer tudo com cano né mano, aqui ficou da hora mano, os caras fez tipo uma gradezinha ó, com cano mano, o bagulho ficou louco mano! E aí tem uns headset aqui, tem um Batman, tem um Superman aqui, e ó tá, a vista aqui é legal mano, o bagulho é da hora! Aí rapaziada, olha que da hora ó, ali é a entrada das Casas Bahia ali ó, e olha só que legal ó, daqui a gente já consegue ver as máquinas de fliperama da Tectoy ali ó, no cantinho ali ó, não dá nada, emoções fortes podemos sentir aqui agora! Aí os caras colocaram três máquinas ali ó, deixa eu ver que da hora, puxou de bola! Aí galerinha, dá um liga! Jogando o Top Gear 1 com uma mão só, não dá nada! O bagulho é da hora hein mano! O negócio é que ó, a nostalgia! E da hora que as máquinas é tudo free play, tá ligado? Se é só chegar e jogar, não tem teoria, tá ligado? E a música do Top Gear também é, a música é linda véi, cê é louco ó, ó, ó o carrinho não sai da frente, eu tô jogando com a minha mão só, ó, ó eu! Mas o bagulho é louco fi, cê é um, pensa num negócio da hora ó, e eu queria ressaltar também pra vocês assim, sobre a qualidade da máquina, tá certo que eu já mostrei ela em outros vídeos meus aqui e tal, mas a qualidade ó, padrão Tectoy ó, player 1, player 2 fi, não dá nada! É, só que jogar com uma mão é praticamente impossível né, tô em décimo sexto lugar aqui ó, e eu queria mostrar um outro detalhezinho, ixi, já morri ó, eu queria mostrar um outro detalhezinho ó, ela tem entrada, a máquina tem entrada HDMI, tem as entradas USB aqui de canal, aqui ó, arcade HDMI, não, essa aqui é diferenciada, tem uns botões de volume aqui pra você aumentar, o bagulho é bem feita a máquina hein mano, cê é louco véi! E a estrutura também ó, esse controlezinho aqui, os botões aqui, a máquina tem um acabamento muito louco mano! Ai galerinha, ó que da hora, as máquinas tão tudo free play aqui, da série Legendas Ultimate ó, ó os logozinhos dela, é da hora! Tava jogando aqui um X1 aqui de, de, de Top Gear, pô da hora filho, eu cheguei aqui na terceira tela, ou a terceira ou a quarta? Acho que é quarta tela, passei da tela da noite ó, agora mais uma ali ó, o logo aqui ficou legal mano! E ó, e aqui é tipo como se fosse um quarto mesmo, tá ligado? Tem tipo uma caminha, tem uns puffzinho, o bagulho é da hora véi! Ó, dá uma liga, as máquinas ficam ali no cantinho, olha que da hora! Aí fica ali em cima ali, quarto gamer, aí cê vê aqui ó, tem um outro puffzinho na sala aqui ó! Segurança, ele tá olhando feio pra mim ali ó! Não dá nada pai! Mas ó, o bagulho ficou da hora mano, pensa numa estrutura bem louca aqui mano! Aqui, e o da hora é que as máquinas é free play, cê chega, joga, fica à vontade! Não, e outra coisa também, a máquina ela tem um acabamento muito louco mano, cê é louco véi! Rapaz, eu já vi que tem uma galera pedindo pra Tectoy, eles pegarem e, e produzir essa máquina pra vender mano! Essa máquina aqui é cara véi! E o acabamento dela, cê é louco véi, o acabamento dela é outro nível mano! É um negócio muito bem feito, até o plastiquinho saindo aqui ó! Deixou pra galera, a molecada já veio arrancar o plastiquinho da máquina ó, não dá nada! Ó a borracha, dá uma liga, eu sentei aqui pra jogar um pouquinho de Playstation 5 ó! E aí o controle vem grampeado aqui, e aí cê senta aqui e cê vê o trailer né? Aí tem um tela dos controles ali que eu mostrei pra vocês ó! Aí aqui tá tipo meio que passando um trailerzinho, um clipezinho do jogo né? Ó que louco mano! Rapaz, eu gostei desse spoofzinho mano, eu vou comprar uns spoofzinho desse de dado assim ó! Ali tem uns action figure, ó que legal, ó o Sonic ali ó! Ó borracha, se você é novo já se inscreve aqui no canal, dá esse like, deixa esse like pra gente aqui ó, dá uma liga! Olha o tamanho da tela mano! Aí eu tava mexendo aqui, por exemplo mano, quando você maximiza qualquer tela, abre a tela inteirona mano! Eu simulei aqui como se fosse a minha área de trabalho, aqui eu uso pra editar o editor e aqui três telas aqui ó! Achei legal, achei bem interessante, a tela fica bem larga, bem esticada! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.